Olá caros colegas, com satisfação estamos apresentando no sétimo CETA 2021. Nosso tema é Multiplicando com Tecnologias Digitais, Khan Academy nas aulas de Matemática. Meu nome é Alexandre Nascimento de Andrade, graduando de Matemática da UEA, e fizemos esta investigação em parceria com a doutoranda Alexandra Nascimento de Andrade, PG da UEA, Janaína Gomes da Silva, especialista em Letramento Digital, UEA, e professor Felipe da Costa Negrão, UFAM. A presente investigação teve como objetivo descrever de que forma os aplicativos e dispositivos digitais auxiliam no processo educacional de alunos no Ensino Fundamental I, a disciplina de Matemática, destacando assim a plataforma Khan Academy, com alunos no terceiro ano no Ensino Fundamental, realizada mediante uma intervenção pedagógica em uma escola estadual da zona sul da cidade de Manaus. Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa, organizada através de uma sequência didática, que identificou, através de boletins e observações em três turmas, seis alunos que apresentavam dificuldades em resolver contas e problemas matemáticos de multiplicação de números simples e compostos. A sociedade contemporânea vive em uma era digital, seja por meio dos celulares, tablets, notebooks e computadores. Com a pandemia da Covid-19, iniciada em 2019, em Wuhan, na China, que chegou ao Brasil no mês de fevereiro de 2020, processo de inserção e domínio das tecnologias digitais, TD, no ambiente, no âmbito da educação brasileira, tomou novas trilhas, descortinando também a desigualdade social, pois muitos alunos não têm acesso ou ainda possuem dificuldade de conexão com a internet. Mediante a esta realidade tecnológica, buscou-se, nesta investigação, abordar uma temática que partiu do interesse em saber como os aplicativos e dispositivos digitais poderiam auxiliar no processo educacional de alunos do Ensino Fundamental I na disciplina de Matemática, destacando assim a plataforma Khan Academy antes da pandemia. Nesse sentido, essa investigação emergiu das observações relacionadas às tecnologias digitais na educação, uma perspectiva para além das tecnologias digitais no ensino, o que implica na apropriação das mídias digitais enquanto co-participantes de ensino e aprendizagem. Esse movimento tem construído uma proposta emergente no campo educacional, uma vez que as concepções de tecnologias digitais, numa perspectiva utilitarista, recurso, instrumento e afins, têm cedido espaço para uma ideia de humanos com mídias. Perspectiva essa que tem levantado discussões referentes à produção do conhecimento a partir de um coletivo de humanos com mídias, seres humanos com mídias e mídias com seres humanos, uma vez que a mídia ou tecnologia digital pode exercer mudanças no comportamento humano, no sentido em que ela é constituída não apenas do que sabemos, mas, sobretudo, do que somos. Para tanto, o presente artigo desenvolve-se a partir de temáticas que envolvem as tecnologias digitais, na e para a educação, em uma proposta didática, destacando a plataforma Cancademy para o ensino de multiplicação com alunos no terceiro ano do ensino fundamental, e uma escola pública de Manaus, Amazonas. O estudo deste trabalho foi fundamentado em ideias e pressupostos teóricos que apresentem significativas importâncias na definição e construção dos conceitos discutidos sobre tecnologia digital, ensino de matemática, educação digital e gamificação. O mundo, aos poucos, veio se modernizando, impregnado na vida das pessoas, o gosto e a imaginação dos indivíduos com as tecnologias digitais. Destacamos aqui alguns autores, como Taropo Etiao, 2004, Kensky, 2012, Borba, 2021, Vasconcelos Andrade, Negrão, 2020, Negrão e Maury, 2020, que apontam a importância das mídias, smartphones, celulares, tablets e outros para o processo de ensino e aprendizagem. A abordagem da pesquisa é qualitativa e, segundo Gibbs e Costa 2009, envolve duas atividades. Em primeiro lugar, desenvolver consciência dos tipos de dados que possuem ser examinados, como eles podem ser descritivos e explicados. Em segundo, desenvolver uma série de atividades práticas adequadas aos tipos de dados e as grandes quantidades deles que se devem ser examinados. Essas atividades são o que chamo de aspectos práticos da análise qualitativa. A presente investigação foi organizada em uma sequência didática, dividida em três encontros, conforme o quadro 1. Podemos ver aqui embaixo. No primeiro encontro, ocorreu uma conversa com os alunos e assim foi feita a apresentação do Khan Academy. Já no segundo encontro, teve a criação do login e senha para cada aluno, além de algumas atividades na plataforma. Já no terceiro encontro, com os pais e responsáveis dos alunos, foi explicado sobre o objetivo da pesquisa e também foi solicitado a autorização e a parceria deles no processo de intervenção pedagógica, que aconteceu em um período de dois meses, duas vezes por semana antes da pandemia. No universo de alunos inseridos em uma classe do turno matutino, foram selecionados seis alunos para participar da pesquisa, através de amostragem intencional, por conveniência. O critério para tal seleção se deu devido à dificuldade deles em compreender o assunto ministrado no semestre, multiplicação de números simples e compostos, e a autorização dos pais que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, bem como a vontade das crianças em participarem da investigação. Resultados e discussões. O trabalho iniciou-se quando se identificou, através de boletins e observações em classes, seis alunos que apresentavam dificuldades em resolver contas e problemas matemáticos de multiplicação de números simples e compostos. Logo em seguida, em conversa com o setor de pedagogia e administração da escola, fez-se um encontro com os pais desses alunos, explicando-lhes sobre a pesquisa que seria realizada e sobre o TCLE, para autorização e participação das crianças. No primeiro dia de exposição, os alunos foram para a sala de mídia, que contava com três computadores. Em duplas, iniciaram a resolução dos exercícios matemáticos. A cada questão que eles acertavam, os participantes faziam uma comemoração, sorriam e conversavam com seus colegas. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é necessário compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e discernir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo na vida pessoal e coletiva. Todas as crianças ficaram entusiasmadas em continuar jogando, dizendo aos pesquisadores que iriam estudar mais a tabuada, para nas aulas seguintes estarem aptos a transpor os desafios. E aqui temos algumas considerações. O espaço escolar não pode ser mais aquele sem vida e sem dinamismo, até porque o mundo ao seu redor evoluiu e já não se pode contar apenas com os livros. O quadro negro e o professor em sala de aula. É preciso mais do que isso para que o conhecimento possa se fazer presente na vida e no capital intelectual do estudante. Desta maneira, na pesquisa em questão, observamos uma melhora significativa na atenção e percepção dos alunos quanto aos problemas e atividades de matemática. No início da intervenção, houve uma certa dificuldade na implementação da plataforma na escola trabalhada. Isso, devido à falta de estrutura física, todavia foram feitas adequações para a realização da pesquisa. No decorrer da intervenção pedagógica, observou-se um interesse por parte dos alunos no componente curricular de matemática. Os discentes que apresentavam muitas faltas e baixo rendimento passaram a ter os assuntos com maior propriedade e ter mais assiduidade nos encontros. Destacamos que os resultados obtidos não se devem somente à inserção do Khan Academy, mas sim uma confluência de apoio pedagógico, participação dos pais, comprometimento dos envolvidos em sempre dialogar para a retirada das dúvidas dos estudantes. Portanto, neste estudo, conclui-se que a gamificação, se bem inserida na didática do professor, pode auxiliar no processo e ensino aprendizagem de maneira lúdica e divertida, que ressalta a importância não apenas da vontade dos educadores, mas também de políticas de formação docente e investimento em políticas públicas para o acesso à informação democraticamente. Aqui, seguem algumas referências. Obrigado. Deixo a todos os nossos contatos. Obrigado.